Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu trago a primeira parte da nova série aqui do canal, que é Pra onde eu estou me mudando? Ou melhor, pra onde eu estou mudando o meu salão. Então se vocês querem conferir e saber pra onde eu estou indo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e vem comigo assistir. Pra quem ainda tá pedindo bonde andando, não tá entendendo de nada, eu sou cabeleireira aqui na minha cidade, já tenho um bom tempo e eu vou deixar o link aqui no vídeo pra vocês conferirem o tour pelo meu salão de beleza. Na verdade, o tour pelo salão de beleza, onde eu montei há três anos, que foi uma casa alugada. Esse ano eu resolvi sair dessa casa alugada, por ser uma casa antiga, então eu decidi construir o meu próprio salão. De quando eu decidi abrir meu salão, eu sempre pensei assim, que o aluguel é um dinheiro que a gente tem mal investido. É um dinheiro que a gente nunca vai ter um retorno. Por mais que a gente esteja usando o local, que seja um local de trabalho, eu acho que o aluguel, mesmo assim, ele não compensa, porque é um dinheiro que você não vai ver uma volta, não vai ter um retorno sobre ele. E se você pôr na ponta do lápis, ao longo de um ano, você vai ter aí, pago de aluguel, um preço, digamos, muito elevado. E no meu ponto de vista, é uma coisa que não compensa. Então eu decidi sair do aluguel. Essa será uma nova fase para mim e eu estou muito feliz, muito contente de estar me mudando e finalmente construindo o meu próprio espaço. Além desses vídeos aqui de mostrando a construção, eu também vou trazer alguns vídeos de decoração. E depois, no final de tudo e de tudo pronto, eu vou mostrar para vocês o novo tour pelo meu salão de beleza. Então se vocês querem acompanhar, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E vem me seguir também no Instagram, arroba bloggilgarcia com Y, que lá eu sempre posto dicas, novidades e também compartilho o meu dia a dia com vocês. Então nesse primeiro vídeo, vocês vão acompanhar desde quando eu comecei a construir, que eu erguei as paredes, a escolha dos materiais, a escolha do piso. E eu gravei um pouquinho de cada etapa para vocês, não gravei muito, porque são coisas bem demoradas para se fazer. E como eu estava trabalhando, eu não conseguia gravar o tempo todo para vocês. Hoje é dia 22 de fevereiro e faltam mais ou menos uns 15 dias para eu me mudar. Já estamos bem avançados, digamos assim, nessa etapa de construção, mas hoje o que eu vou mostrar para vocês é bem no início de quando a gente decidiu construir. Tchau! 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 Tchau!